o que a gente vai fazer com a mão direita nós vamos também repetir o mesmo acorde que a gente faz com a mão esquerda dó, mi, sol a gente aperta com o dedo 1, 2 e 3 o dó, mi, sol na mão direita, juntos mão esquerda, dó maior mão direita, dó maior ré menor, mão esquerda ré menor, mão direita mi menor, mão esquerda mi menor, mão direita fá, mão esquerda fá, mão direita sol, sol lá menor, lá menor si, meia, diminuta si, meia, diminuta dó, novamente dó 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 Obrigado.